Olha, fala o senhor está falando, ela fugiu por quem? Ela fugiu por quem? Somatubo, tem que ter mais empatia, ninguém sabe o dia da manhã O meu esposo não pediu para ficar na cadeira de roda, tá bem? O senhor não sabe o dia da manhã, hoje o senhor está em pé A banha é a produção de uma cadeira de roda, ouviu? Não falta respeito, tá bem? Ela fugiu por quem? Hoje você está na banha, vai ficar na cadeira de roda Tão falta de empatia, tão falta de empatia A pessoa melhor, põe lá, pediu uma escala de roda, palhaços A bota de Matumbos, fugiu por quem? A falta de respeito, o Miguel não pediu para ficar na cadeira de roda Todo mundo já lhe pediu, o senhor está lá falando, calma Ele ali sabe que tem prioridade O Miguel antes de passar, pediu Senhor, desculpa, a senhora não pediu aí Pediu, não chegou só a passar Porque eu não pago para ficar na cadeira de roda, não O senhor está chamando a tumba Para dizer que vai longe O Miguel pediu para ir acabar na cadeira de roda Hoje todo mundo só da manhã O senhor está aí, a cabeça O povo será atropelado, está numa cadeira de roda Não brinca com Deus Mas não brinca com Deus O senhor está aí, o senhor está aí, a cabeça